Na primeira vez, uma brasileira recebe uma bolsa de pesquisa da Agência Internacional de Energia Nuclear. Esse é o resultado de muito esforço pessoal, somado às recentes políticas de ações afirmativas. O prêmio Marie Curie é concedido pela Agência Internacional de Energia Atômica, ligada à ONU, para fomentar a participação feminina na pesquisa científica dedicada à energia nuclear. A Ana Gabriele, aluna de mestrado do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, foi a primeira mulher preta do Brasil a receber a bolsa. Serão até 40 mil euros para concluir o mestrado fora do país. Além dos temas próprios da física, a Ana Gabriele também fez no próprio IPEM, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, um estudo do perfil das mulheres do Instituto. Ela comprovou a discrepância que ainda marca a produção acadêmica do Brasil. A área nuclear no mundo é uma área nuclear dominada por homens. E a maioria de si são homens brancos que dominam a área nuclear no mundo. Então, quando eu chego aqui no IPEM, eu percebo que aqui no IPEM tem poucas pessoas negras ocupando cargos aqui e também funcionários. A gente teve mais de 100 mulheres que responderam esse questionário e a gente conseguiu obter informações muito importantes aqui para o Instituto. Entre corpo administrativo, pesquisadoras e bolsistas, mais de 80% das mulheres se declararam brancas. Já as negras nesse universo pesquisado não chegam a 10%. Com relação às mulheres negras, eu acho que há dificuldade, porque existe uma questão que é o preconceito. Então, ela tem que se mostrar, eu acho, muito capaz, muito competente para poder ser notada enquanto cientista. Esse aqui é o reator nuclear do IPEM, um dos espaços de trabalho da Ana Gabriele. Aqui, ela realiza experimentos com irradiação de amostras. Mas para chegar até aqui, ela trilhou um longo caminho que começa em Cajazeiras, periferia de Salvador. De lá, ela foi estudar física médica pela Universidade Federal do Sergipe. Depois, veio para a USP, inspirada por outras mulheres que ocuparam esses espaços. Hoje, ela reconhece o mérito que recebeu, mas lembra que sem várias políticas públicas de apoio às quais teve acesso, nada disso teria acontecido. Eu tive acesso à assistência estudantil, então isso já me ajudou muito. Eu tive bolsa moradia, eu tive bolsa de apoio pedagógico, bolsa xerox. Isso fez com que eu permanecesse na universidade. Então, eu posso inspirar, mas dentro da universidade, quando essas pessoas chegam, elas também precisam ser acolhidas para que elas permaneçam na universidade, para que elas também cheguem aqui onde eu cheguei.